Mostrando a vocês, deixa eu voltar aqui, deixa eu multar aqui, é que o áudio tá vazando. Ixi, é aqui, agora. Aí, saiu, o bandidinho saiu aqui, o José Baiano, é o doidão. E assim, gente, agora eu sou platina, eu sou bronze, platina, buffet legal, skin, é mole? É isso mesmo, a cidade, entendeu, os administradores da cidade arrumou pra mim um VIP platina, pelo conteúdo que eu faço aqui, né. Eu faço esses conteúdos, tiro aqueles recortes aí, ajudo na divulgação da cidade, né. E eles reconhecem esse trabalho, e olha aí, agora, eu tinha um bronze, né, que eu paguei, e eles me deram um platina. E esse platina, gente, gerou mais 200 mil pra mim, agora, entrou os 200 mil, porque eu não tinha, eu não tinha muito dinheiro aqui, e tem isso. De 30 em 30 minutos, entra 5 mil do platina, e tem 3.500 do bronze, né, acho que entre os dois. E veículos, eu tenho esses aqui, né, eu tenho minha Ferrari Pista, Spyder, tenho a Tiger, e eu tenho direito aí, ele me deu mais um veículo VIP. Tenho direito, mais um veículo VIP, e uma casa. Eu posso escolher uma casa, eu só ainda não, não sei qual a casa eu vou pegar, mas eu tenho direito a uma casa de classe média. Ó, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, é, local público, ponto de encontro, papapá, eu vou ver direitinho, e fala, deixa eu ver se eu mudo a tela aqui, vou mudar a tela aqui pra o Discord pra vocês verem. Só alterar a tela pro Discord, aqui, pronto, vou mostrar pra vocês aqui, gente, ó, enviamos sua transferência, 200 mil para José Baiano, e, ó o que ele diz aqui, em relação a casa pode ser qualquer uma da imagem, Então, então, são as casas que estão em verde, inclusive aqui, acho que essa área aqui é da praça, não sei, não sei, não sei, eu vou ver aí, depois eu vou ver essa questão aqui. E o veículo, vou mudar agora aqui, gente, pra, pra parte do veículo, pra vocês verem, eu vou mudar a tela aqui, não mais aqui pro Discord, ó, como ele me disse aqui, ó. Então, como você está criando conteúdo com uma boa frequência, eu vou colocar um VIP legal pra você no lugar do bronze. O TH, obrigado aí, TH, forte abraço aí, meu amigo, você realmente reconhece, né, o esforço e a colaboração dos criadores de conteúdo. Isso é a Filadélfia, hein, gente, vale a pena, velho, eu gosto daqui. Ou cidadezinha que eu gostei, mas assim, gostei demais, velho, eu gosto daqui, certo, é lógico, eu streamo em outra cidade, mas é daqui, eu não saio, não. É essa cidade aqui, gente, eu dou preferência, viu, eu já pago o VIP aqui. E vejo que os caras aqui, aqui eu não tenho nem comentário, meus vídeos aí, os recortes que eu faço aí. E, é, são os melhores daqui, os melhores recortes que estão aqui. Então, nessa live é mais pra eu mostrar isso aqui, gente, só pra eu mostrar o reconhecimento dos caras, os caras são legais demais, entendeu? É, qualquer veículo da aba VIPs, vamos ver o que tem na aba VIPs, deixa eu mudar aqui, peraí, vamos ver. Deixa eu olhar aqui, era pra mostrar, gente, será que não vai mostrar, né, peraí, que é alguma coisa errada. Aplicativo de tela cheia, blá 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 blá. Hum, gente, não mostra, não mostra. Mas eu vou fazer o seguinte, velho, já que eu não consigo mostrar a tela aqui pra vocês. Eu, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, deixa eu voltar pra aqui, concluído. Eu queria que mostrasse, velho, o... Eu queria que mostrasse. Aplicativo de tela cheia. Deixa eu ver aqui se ele vai mostrar, peraí. Peraí, gente. Peraí, eu vou tentar o máximo aqui. Porque... Eu queria mostrar a vocês, só que não vai não, já vi aqui que não vai não. Não vai. Mas é assim, eu escolho ver aí, resolver essa questão do veículo, mas mostro a vocês. Eu vou encerrar essa transmissão por aqui, e depois eu vou voltar aí, fazendo o meu RP. Hum, a exibição tá inteira. Deixa eu ver se eu consigo por aqui, gente. Peraí. Ó, eu acho que eu consigo agora. Vamos lá. Peraí. Opa, consegui. Consegui. Já vi por onde é. Então, é aqui ó, veículos VIP. Tô aqui ó, na loja oficial, no Filadélfia. Então, os veículos que eu consigo, são esses aqui ó. Tem esse aqui ó. Ó. Tem a S10. Eu não sei velho. Eu acho que eu vou pegar esse S10, sabe? Eu acho que eu vou pegar esse S10, velho. Tem aqui o Porsche. Tem uma porção de carro aqui. Mercedes, tá vendo? Mas eu já tenho uma Ferrari Spyder. Ó, tem um Porsche Spyder. E eu acho que eu vou pegar esse S10, velho. E... Eu nunca tive esse S10. Ah, Amarok eu já tive, Amarok. E eu acho que eu vou pegar esse S10. Tá aí, velho. Não vou mentir pra vocês, não. E eu acho que eu vou pegar a S10. Deixa eu ver aqui. 14. Eu vou pedir a S10. Vou pedir a S10. Já vi ali. Ela aqui. Eu vou pedir a S10. Carro de quatro portas, pá. É isso aí. Tá resolvido. E... Quando eu voltar com a S10, eu mostro a vocês na garagem. Tá bom, gente? Vou encerrar essa transmissão aqui. Essa transmissão é curta. É só um agradecimento à galera da Filadélfia. Entendeu? E pode ter certeza. José Baiano vai... Fazer mais conteúdo e fazer mais recorte aí pras redes sociais. Obrigado, Filadélfia. pelo... Por esse reconhecimento aí. Essa parceria. Tá entendendo? É uma parceria aí. É um ajudando o outro. E é isso aí. E eu convido vocês pra vir pra Filadélfia, hein, gente? Pode vir. Aqui é tudo de bom. Beleza? Fechou? Vou encerrar essa transmissão e daqui a pouco eu volto com uma nova transmissão. Uma nova live aí. Cheia de farm, né? Que José Baiano gosta de farmar. É isso aí.